Hoje a gente vai fazer um magulho que a gente fazia sempre aqui E faz tempo que a gente não faz, que é falar de cinema E hoje vamos falar do filme Logan, o novo filme do Wolverine É o último filme do Hugh Jackman, né? Ele fez três filmes e a distância do primeiro são 17 anos, né? São 17 anos que ele é o Wolverine E essa crítica que a gente vai fazer aqui não tem spoiler Se a gente quer falar só um pouco do que a gente achou sobre o filme Já queria começar dizendo que é muito foda Tudo é um filme, acho que tipo, filmão assim É filme de você ver e, mano, curtir pra caralho, torcer pra caralho, chorar E é foda, né, cara? Porque... É pra isso que ele não acertava um, cara, é, mano, fazendo filme do Wolverine E a gente tava com medo, né? Não vou ser sincero aqui A gente viu os trailers e falou assim Você mesmo falou pra mim, não, não quero ser enganado de novo Não quero ser enganado de novo E o trailer tava muito bom, né? E é, mano, é demais assim, porque tipo, o trailer entrega exatamente Enche qual que é a vibe e o mood do filme, tá ligado? É um filme deprê pra caralho É um road movie, os caras estão um tempo todo na estrada É um filme sobre redenção, é um filme sobre idade É um filme sobre... Como envelhecer, né? Como envelhecer, sobre rancor É um filme que você sente o peso do Logan O peso da idade, né? Tipo, tá no filme, tá na cara dos personagens, né? E aí, é porque a gente passa num futuro É tipo, é um futuro daqui a alguns anos E mostra um pouco do que aconteceu com o Wolverine E aí ele tem que tomar conta dessa menina E aí, meu, tem o professor Xavier também na história Então a relação dele com uma garota muito nova E com um cara muito velho Eu vejo que é meio que uma criação da família A tentativa de criar uma família Criar esses laços Acho que esse conceito de família Tá muito, muito intrínseco ao filme Você se apega muito a essa história, né? E eu acho que o ponto chave pro filme, assim Pra eu ter gostado muito dele É porque ele não precisa você ter visto os outros filmes Tipo, ele tá cagando se você viu X-Men 1, 2 Você precisa saber quem é o Wolverine e quem é o Xavier Ele não é ligado em nenhum universo Então não tem piadinha, não tem cena pós-crédito E é um filme que não vai ter continuação Porque é o último filme do Hugh Jackman com o Wolverine Ele até avisou, esse é o meu último filme Então ele é um filme que ele começa por ele mesmo Encerra dele mesmo E isso é demais, cara Eu acho que é Deu uma baita liberdade, né? Pro diretor É impressionante, né, cara? Como, tipo, você... Tipo, ó, você tem que terminar esse filme Nesse filme, faz o cara, tipo, ser muito bom Porque, tipo, o outro... Ah, tem que fazer um universo expandido Aí tem que ter 10 heróis Esse aqui vai vir em equipe É como o cara pode contar só uma história Ele só conta uma história muito boa E, tipo, foda-se Não tem, tipo, tem muito pouco mutante, cara Não tem quase nenhum mutante no filme Não tem X-Men Não tem, tipo, timezinho É um filme super... Não tem rabo preso Não tem história que não fica lá terminada Bem terminada E é um filme super intimista Se você parar pra ver, tá ligado? Muito bem resolvido Eu acho que essa liberdade Que deu um total valor pro filme Fez com que... Eu saí muito embargado da vida de lá Assim, eu chorei várias vezes E eu vi muita gente Muita gente emocionada Em vários momentos do filme Eu senti o Wolverine e o Logan Muito mais humano E por isso eu tive muito mais empatia Eu sentia a dor dele Essa viagem, essa trip que ele fez Eu senti muito disso E por isso eu me emocionei muito Em vários momentos do filme Eu acho que você vai se emocionar Em alguns momentos do filme É, e eu gosto, assim Por ele ser uma coisa mais intimista Por exemplo, ele não tá lutando Contra o fim do mundo Tipo, ele não corre em direção A uma luz azul Que nem tem Contra uma nave Contra os alienígenas Não, tipo, cara Ele tem que proteger a garota E isso faz ele ter que enfrentar Algumas pessoas no meio do caminho E é super reduzido, assim É um micro-universo Super pequenininho Ele não enfrenta nenhuma coisa Não tem um gigante de ferro Que é um samurai Com uma espada Ele não tem que salvar a humanidade, né? Ele tá cagando pro humanidade É, tipo, isso que é o legal, tá ligado? É você, tipo Pô, vamos contar uma história humana E eu gosto disso, tá ligado? Porque é um bagulho que Os filmes de super-herói Meio que esqueceram, tá ligado? É todo filme agora É, ai Ai, o Batman encontrou o Superman E eles vão formar a Liga da Justiça E tudo isso aqui vai virar 10 filmes Ai, os Vingadores separaram Porque daqui a 3 anos Vão voltar de novo Ai, você precisa fazer O universo coeso Pra ter mais 10 filmes E, tipo, eu gosto de filme de super-herói Mas é foda Porque parece que todo mundo Tem que fazer sempre o mesmo filme de super-herói Do mesmo jeito E aí, tipo, esse filme é muito que nem o Deadpool O Deadpool era, tipo Era uma comédia escrachada De 18 anos Esse é um drama Humano pra caralho De 18 anos E eu gosto disso, entendeu? Eu quero que venha mais, tipo Vamos fazer coisa diferente, tá ligado? Vamos fazer um filme de assalto Com um super-herói Vamos fazer um filme thriller de super-herói Um terror de super-herói Porque não, tá ligado? E eu gosto disso, sim Porque é meio simbólico pra mim Porque o X-Men nos anos 2000 Eles inauguraram a era do herói no cinema, tá ligado? Foi o primeiro filme do Hugh Jackman Como Wolverine E esse que é o último filme do Hugh Jackman Como Wolverine Pra mim é, tipo, um novo respiro pra Hollywood Tá ligado? Não tapa na cara do, tipo, ó Dá pra fazer isso daqui com esses caras Tá ligado? Abre a cabeça da galera, né? E tomara que venham mais filmes Que nem Logan No cinema, velho E a gente foi ver a coletiva, né? E o Hugh Jackman Ele falou, deixou bem claro Se eu for indicar pra qualquer pessoa Um filme meu Um filme do Wolverine Eu falo Veja Logan E eu também recomendo Também recomendo muito Se você gosta do herói com ele é nos quadrinhos Se você gosta com ele é no cinema Cara Tem que assistir Logan Porque o filme é Foda E você? Qual que é o seu filme de super-herói favorito? Deixa aqui nos comentários pra gente E é nóis Valeu Tchau